Nascidos no escuro, as ointes aparecem rapidamente Não havia colher de prata e não havia futuro à vista Trabalhei toda a noite, sem descanso, sem diversão Acreditei que um dia voltaria ao meu caminho Agora seguro, achava o poder nas minhas mãos O T-Coin eleva-me mais alto O T-Coin, observa-me voar alto O T-Coin, observa-me voar alto Do nada pra alguma coisa, arrombando todas as portas Levanta-se do chão, de onde estava preso O T-Coin, agora encontraste-me Eles riram se disseram, nunca vais conseguir Mas eu plantei a semente e agora está realmente a crescer Sigo olhando o T-Coin, montando o meu trono Com apenas persistência fiz o meu Agora seguro, achava o poder nas minhas mãos O T-Coin, o T-Coin eleva-me mais alto O T-Coin, observa-me voar alto O T-Coin, observa-me voar alto Do nada pra alguma coisa, arrombando todas as portas Levanta-se do chão, de onde estava preso O T-Coin, agora encontraste-me Da pobreza à riqueza Percorremos um longo caminho T-Coin, guiou-me Com uma estrela cintilante Agora estou de pé Com orgulho no meu coração O T-Coin provou Que sou um dos melhores O T-Coin, observa-me voar alto O T-Coin, observa-me voar alto Do nada pra alguma coisa, arrombando todas as portas Levanta-se do chão, de onde estava preso O T-Coin, agora encontraste-me O T-Coin, observa-me voar alto O T-Coin, observa-me voar alto O T-Coin, observa-me voar alto